E começooou... T1 vs. Ed Kenneths, velho. Ed Kenneths, aí aparentemente poucas esquece aí, estourado esquece, velho. 4x1 rápido, né? Que isso, que é outra? Eu não vi nenhum jogo. Quer outra, de novo? 3 kills, Bunaki, digo. Já deu 3, vai ser 4? Aham, 4 kills. O cara ainda... Que isso, maluco? Gepro, mano. Gepro, que isso? Mas sempre tá fofoca, né? Caralho, o NAC é muito inteligente. Ele só é smoke dos caras pra pegar uma kill, sair... Morreu. Pô, até agora teve um round... Olha o NAC, velho. Quer outra? 1x2, NAC. H na cabeça. 1x1... Aaaaai! Nt de novo do NAC, mano. Que brutal, mano. Cara... Você entende, assim, que não é nem se o Fênix vai explicar ou não coisa pra ele, mas só pra ver o Fênix jogar, mano, é um diferencial muito grande, né? É, mas quando é um Fênix, quando é um Fênix, quando é um Fênix, é um revelação e função, é um céu... Aqui no Brasil, por exemplo, acho que tem uma chanela de São Paulo. Pô, mano. É match point, moleque. Match point, velho. Olha o Fênix, adiantou o Palácio, correu, mano. Vai lutear, né, velho? É da hora, velho. Você corre isso de morrer pra lutear, assim, sabe, velho? Eita, olha o Bartim, mano. 2x2. Caralho, que trocação severa. Lato. 15x15, mano. Fênix pegando a última kill. Fala dele aí, ó. O Fênix voltou pra esse jogo. Olha lá. Olha lá. Ele vai pra cima. O cara tá de AW. Tentando... É ela. Tá, tá bustando o cara ali na smoke, velho. Tomando pé. Nossa, tá achando todo mundo, mano. Tá achou mais um. Ué, acabou o tempo. Tem tempo, irmão. Que isso? Oh, o round tava deles. O cara bustando o maluco na smoke. De repente, como é que virou esse round? Lato. Lato. Lato, mano. 2x2. Mano, é só clutch. É só tensão. Sim. E Fênix no clutch. Se tem clutch, tem Fênix. Olha ele expando o maluco. O que que é isso? Meu Deus. Fênix. Troquei a câmera na hora, velho. Porra. E aí Música Endgame do Red Canids acabou velho, é lá tudo de novo mano 1 a 0 Red Canids Então toma aí lá 4x2 Não vai descer ninguém Red Canids Embrasada 6, 5 rounds na sequência T1 e 2 É isso, cara, tá bom F para o Boca né Que isso, que isso mano Aí não velho 200k doll Tá pouco Michel Tá pouco mano, um dos tiros mais Bonitos que eu já vi na vida Sem maldade velho Que lindo Que mano Tá aí velho Porra Que isso velho Ó 8x4 É uma média boa 9x4 agora É uma média boa Nitton Mano, Nittonzinho Dual AW De CT1 de vida Para o Nittonzinho Porque caralho Que trampo também Do Não sei se foi só do Nacky De montar esse time do Red Canids Ainda mais agora com o Destiny Né mano Que laninha para os caras montaram Nittonzinho é forte Lato não tem nem o que falar Destiny se revelando mais uma vez Fênix também não tem muito o que falar Né mano Mano, esse time do Red já dá a hora Porra Mano, a gente já falou Seria Nacky O Teps brasileiro VG Galês, acabou Tinha o Red Canid 2 a 0 Você acha? Acabou Por que? Acabou Red Canids não vai entregar isso aí nunca O Red Canids está on fire Gal Sério mesmo 2x2 Lato Ele tem estrela Será que ele vai salvar de novo? Ele tem estrela Olha, o cara aparece de lado pra ele O maluco Deu bobeira Mano Nossa Lato Ele tem estrela Lato Mano Você é louco Mano O que esse moleque está fazendo pela Red hoje Você é louco Lato Aquele round mudou a história do jogo Match Ponte Red Canid Mano, se não inverter amanhã remete boom contra Tione Pois é E olha a posição do Nittonzinho no Cat 2x2 Rolada de C4 Fênix no bombe Complicou Olha a posição do Nittonzinho no Cat Olha a posição do Nittonzinho no Cat E olha a posição do Nittonzinho no Cat Ponte Vos Vos Amém.